Bom, encontro 4, então, professor, como será nosso produto? Aqui já tem um texto inicial falando que hoje, nesse encontro, eles vão trabalhar quais serão os produtos que eles vão fabricar e o nome dessa loja de artesanato. No item 1, então, eles vão tabular pesquisa, cada aluno aplicou 3 pesquisas com a família, com as pessoas que vão estar presentes no dia da feira e agora é o momento de eles tabularem os dados. E o item 2, então, praticando os passos do plano de negócio, eles vão definir quais são os produtos, definição dos produtos, passo do plano de negócio, e definição do nome da loja de artesanato sustentável. Lembrando que, para eu poder definir os produtos, eu tenho agora o resultado de uma pesquisa. Então, eu escolhi duas ideias, eu apliquei uma pesquisa e agora eu já tenho o resultado dela. Indicando para mim qual é o produto que foi o mais escolhido, que as pessoas mais comprariam e o preço que elas pagariam por tal produto. Claro que a gente leva em consideração aqui também para a escolha do produto, o material que eu tenho disponível, possivelmente a minha ideia já levou isso em consideração, né? E o que eu sei fazer, né? Afinal de contas, os produtos serão elaborados pelos alunos. Então, o que é que eles sabem fazer? Por isso que, antes de aplicar a pesquisa, na hora de definir ali as duas ideias, é bem importante que já estejam, essas duas ideias, né? Levem em consideração o material que eu tenho disponível para produzir e alguma habilidade existente na equipe para produção. Então, nesse item eu vou definir ainda o nome para a loja, né? E como representar essa marca, né? Como é que ela vai ser representada, né? Vou identificar os concorrentes aqui, ainda nesse item, né? Item 2, deixando claro quem são os concorrentes para o meu negócio, né? Principalmente pensando que os concorrentes deles serão as demais barraquinhas na feira do jovem empreendedor, né? As barracas do primeiro até o nono ano. Falar em concorrentes com eles aqui, sempre no contexto de parceria, né? Na possibilidade de eu realizar parcerias com esses concorrentes também. E por fim, visitas, né? Lembrem sempre de que, se vocês estão falando em concorrentes, pensem em visitar uma loja de artesanato sustentável, um artesão, né? Para que eles possam ter contato com esse ambiente. No item 3, então, ele fala sobre reciclagem, atitudes ecológicas, né? Para contribuir com a sustentabilidade ambiental. Ele vai falar sobre reciclagem e coleta seletiva. E o item 4, plano de negócio, meu comportamento, desculpa, meu comportamento empreendedor. Item 4, ele trabalha dois comportamentos empreendedores aqui.